Você é um ser incrível. Eu te admiro muito porque deu o melhor de si. Você passou por várias transformações. Foi tão poderoso que todos odiamos você. Eu te admiro muito. Eu te admiro muito. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Eu te admiro muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL